Meu amigo, você acha que as coisas funcionam assim, é? Me entrega pra cidade toda, então impede a oportunidade de eu pelo menos fazer uma pequena transferência. Eu não vou mandar dinheiro em 10 minutos, e se você quiser me dedurar pra cidade, dedure. Mas pegue a sua oportunidade de fazer um lucro. A voz dele é engraçada demais, né? A voz dele é muito engraçada, cara. A voz dele é muito engraçada, cara. Pegue a sua oportunidade de fazer um lucro. Cara, ele não dá dinheiro, cara. Ele tá em tratamento, mano. Paseado, eu preciso que vocês consigam uma foto do Paulo. Alguém tem uma foto do Paulo? Prateado, espera um pouquinho que eu vou guardar esse carro dele. Fala pra ele que eu vou guardar o carro dele, aí. Presta atenção, presta atenção, foco. Alguém tem uma foto do Paulo? Acho que o Zé Pequeno tem, mas não sei se ele tá aí. Tá bom, cara. Ele tá dormindo, eu acho. Mas eu vou entregar ele, eu vou entregar aquele que tá roubando as casas. Lembra aquela foto do... Vou postar no Instacom. A foto do... Do delega, a Paola? Lembro. Tem ela ainda? Tenho. Será que não é o momento pra usar ela? Não, aquela foto não vai ser muito... Cara, nós pode inventar que é uma quadrilha, tá ligado? Mas isso aí nós vai arrumar problema com muita gente, cara. Vai arrumar problema com todo mundo, né, cara? Quem que é? Você me faliu. Ó, Paulinho. Paulinho. Ó, loco. Agora, vou fazer... De tudo... Pra falir você. Para falir... Você. Tá todinha, todinha. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Fodido. Te deram um golpe na minha cama? Agora, ó o hate. Só por causa do fodido, ó. Eu vou ver, vou ver. Só vou ligar pra BB aqui, pra você saber. Cara, cara, nós precisávamos de uma foto do Paulinho. Uma foto do Paulinho agora. Tô pegando uma vez. Trata o corpo. Vamos sim, vamos começar. Vamos sentar sexta-feira. Vamos, vamos, vamos. Vamos sentar lá, vamos começar. Vai saber que você tá tirando as armas deles. Delega vai ser... Vai sair. Cara... Será que ele vai depositar o dinheiro mesmo, cara? Tô tentando extorquir ele, cara. Te mandei. E aí, calma aí. Deixa eu ver aqui o... Vamos tentar. Agora, recorreu o elenco A. Alô. Tá me ouvindo? É o Fertur. É eu? É o Arthur. Peraí, deixa eu tentar recapitular aqui. Você foi roubado, foi feito de otário. Aí, ontem, pensou que poderia lidar com o Paulo dessa forma fácil. Foi feito de otário novamente. E aí, como você viu que não tem saída... Você vai fazer o delega ser exonerado? E eu sei que o coronel tem dedo nisso, cara. Você vai fazer o delega ser exonerado. Por que é o delegado ser exonerado? Porque ele tá roubando casa com você, cara. Não tá, não. Eu tenho a informação, cara. Eu tive que matar... Sabe quantos policial eu tive que procurar? Sabe quantos policial tem nessa cidade? 179. Eu sequestrei 40 pra descobrir isso. Cara, você sequestrou. Cara, cara, eu não minto não, entendeu? Porque o meu trabalho é esse mesmo na cidade. Mas você sequestrou três patetas. O que eles falam pode ser mentira. E você não cogitou isso. E por que que ontem você se vê desesperado? Cara, eu tenho certeza disso, cara. Tenho certeza, cara. Eu não abro mão que eu não vou pagar de mentiroso, não. Vem na minha. Vem na minha, Arthur. Mas não envolve outras pessoas que não tem nada a ver. Se você não depositar alguma coisa na minha conta, eu vou jogar uma foto plana e vou entregar pra cidade inteira, que você é o ladrãozinho nojento da cidade. É o rato que tá roubando todo mundo. Você quer a tua barba? Eu quero primeiramente um dinheiro pra gente começar a conversar. Vem pegar. Ele sempre desliga ganhando. Agora nós vamos ser mais amigos ainda. Mano, ele é mojitibu. Ele é mojitibu. Ele me deu 5 mil, sabia? Na praça hoje. Ele sempre desliga com a chá. Ganhando, cara. Ele sempre desliga com a frase. Ganhando, cara. Vai ser mais parceiro ainda. Quando eu ver ele no chão, caiu. Cara, ele me mandou uma foto dele, cara. Esse cara é louco, cara. Quem? O Paulo. Esse cara quer. Ele quer. Ele tá tentando me atiçar e ir atrás dele. Calma aí. É um dos nossos? Ele pegou o prateado. Agora? É vocês entrando na MEC. Prateado, é você entrando na MEC. Cara, eu achei que ele tinha pegado você, cara. Cara, quem é esse cara aí, cara? Eu nem conheço esse cara. É você? É você que entra na MEC agora, na mecânica? Você tá querendo meter o louco, cara? Você tá querendo entrar no meu caminho, cara? Cara, eu tô... Vou te dizer um negócio, cara. Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar os seus amigos, cara. É um por um. Você não é tão burro, não. Mas eu vou te dizer, cara. Qualquer pessoa que você mandar no meu caminho, eu vou destruir. Esse cara tem a prosa mais horrível do mundo. Contrata alguém melhor pra mentir, tá? Você quer abrir o jogo, eu abri o jogo com você. Não conhece esse cara. Não conhece? Não é dos meus, cara. Você acha que você vai me enganar com pressão psicológica? Pressão psicológica não faz eu tremer não. Não é pressão, não é pressão, meu colega, não é pressão. A situação é... Eu tô abrindo o jogo até um certo ponto. Você pra gente negociar. Mas se você quiser pagar de maluco, eu pago também. Você roubou 40 fuzil, cara. Não tem negociação, cara. Vou você que eu roubo meus fuzil ou vai ficar difícil, cara. Você vai derrubar meus fuzil? Qual o nome desse cara? Eu não sei quem é esse cara, eu realmente não sei. Tira a máscara dele e manda uma foto aí pra me ver. Cara, fala a minha idade, cara. Você quer pagar de louco? Cara, se fosse um dos meus, eu já tava por aí, já. Mas não é. Eu tava como? Você nem sabe onde é, ô? É, você olhou pro céu aí? Banana. Banana, vai rodar hoje? Se você montar uma carga de arma e deixar nenhum ponto, talvez a gente negocie. Mas se eu chegar lá e você estiver fazendo um cerco pra mim, vai ser cancelado. Cara, monta a sua estratégia que esse cara aqui vai ser moito. Porque você não tem coragem a sumir. Tô aqui. Caralho, cara. Rapaziada, ele não pegou nenhum de vocês, não, cara? Ele tá falando que vai matar um cara, cara. Não é vocês, não? Tá todo mundo aí? Just, rico, prateado. 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 Você caiu aqui, ó. Cadê o prateado? Prateado. Tá comigo? Tá com você? Prateado, chefeado, vai ser. Graças a Deus, graças a Deus, prateado. Ai, David, tá aí? LND? 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 LND, responde. Esse. LND? Esse, cadê o esse? O LND? Ele estava... Tá aqui, ele está aqui. Ele estava em cima da mecânica, né? Alguém faz uma ligação pra ele aí, pelo amor de Deus, cara. Tô ligando pra LND, tê ligado. Tá bem, tá bem. Chegou um carro ali. Ei, amigo, dá uma carona. Dá uma carona, amigo. Dá uma carona e entra na mala, vai. Entra aí, filho da mãe. Entra aí, filho da mãe. Entra aí, filho da mãe. Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, você não. Vai na mala, na mala. Na c*********. Tem a polícia ali, socorro! Eu vou te matar, né? Calma, 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 calma. Calma na boca, filho. Vai morrer, cara. Não, calma. Pelo amor de Deus, cara. Faz comigo. Fica tranquilinho aí. Cara, era tudo brincadeira, cara. Era tudo brincadeira, tudo zoeira, cara. Eu nunca faria nada. Fica a frente aqui, eu sei, né, gente? Era zoeira. Faz o seguinte, pessoal. Pega o resto da galera lá e eu vou indo com o Shelby aqui já. Era zoeira, era zoeira, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tá? Pega o resto da galera aí na montanha aí, gente. Mas é da galera. Eu roubo o Shelby pra garantir. Era zoeira, cara. Olha aqui, seu fudido. Você roubou 40 fuzil. Você acha que eu ia ficar querendo? É, agora você vai ver, rapaz. Seu bosta. Você roubou 40 fuzil. É, é. 500 mil sujo. Você roubou tudo. Você acha que eu ia aceitar essa porra? Já tô na sua. Já faz uma cola já, rapaz. Você só foi preso ali. Você só foi preso. Sabe por quê? Porque aqui, cara, aqui tem contatos, maluco. Você já ia ter morto direto, rapaz. Contato. Bando de corrupto, cara. É isso que vocês são. Você é aquela porra daquele coronel, delega. Tudo ladrãozinho. Todo ladrãozinho de traficante. Passou direto, hipócrita. Ladrãozinho sujo. Ficar roubando pobre. Trabalhei um mês inteiro pra conquistar aquilo. Eu nunca trabalhei. Eu nunca roubei porta-mala na minha vida. Eu tive que roubar porta-mala. Olha o nível que eu cheguei, cara. Liga pro delegado e fala que eu peguei ele. Por favor. O delega é um ator, cara. Fingiram de amiguinho lá. E agora liga pro delegado. Olha que desgraça. Ainda tiraram o meu rádio. Vocês planejaram tudo, né? Vocês planejaram tudo. Um bom cigarro aqui, que é o último cigarro. Pessoal, onde eu levo ele? Eu tô indo pra perto da onde? Aqui, no aeroporto, talvez? O Dionio não serve, viu? Baixa essa mão aí, o Dionio. Tô tentando baixar. É que eu tô fumando cigarro. Baixa aí. Cara, pelo amor de Deus. Vamos conversar, cara. Vamos conversar, vamos conversar. Vamos, vai conversar, cara. Vamos conversar, não? Vamos levar pra fábrica, gente. Melhor, meta a mão. Calma aí, cara. Fábrica não, fábrica não. Leva ali na praça, ali. Nós conversamos ali. Leva na praça. A praça tá aqui, a praça tá aqui, ó. Eu te falei, rapaz. Se mexer esse pulado, eu me arraio do ver, rapaz. Pega a direita aí, pega a direita aí, cara. Não. Você tá contratando um trabalhador pra me pegar, cara. Não, cara. Você manda o cara botar emprego e vinha atrás de mim. Você acha que eu sou foto? Contratei mais de 50 pessoas pra te pegar, cara. É, um já foi hoje, com aquele soprador idiota, lá. Você tem 50 pessoas pra tu matar aí, viu? Você quer que eu te conte uma coisinha? Ah. Já tem uns sete do você aí. Tu tô gemado, tá? Não, não acredito. Não acredito. Você não faz isso não, por favor, cara. Não, 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 não. Essa risada de... Por favor, cara. Vamos negociar, vamos negociar. Eu te dou o que você quiser, cara. Libera os meninos. O bagulho é eu e você. Libera os meninos. Vou liberar. Eu tenho 200 mil. Eu te dou tudo. Eu limpo o resto das casas. Eu limpo, eu limpo. Eu te entrego tudo, cara. Não faz isso com eles, cara. Os meninos é trabalhador, cara. Caralho, eu me explico. Oi. Ótimo. Eu já tô aqui na metalúrgica, já, cara. É, Shelby. Libera os meninos, cara. Eu acho que eu não sei o cara errado, cara. Vamos negociar os meninos. Vamos negociar os meninos. Eu tentei do jeito que eu sabia que ninguém ia teitar. Tá com o gemo aí, gente? Calma, calma, calma. O que é isso daqui? Cara, eu fiquei em casa. Cara, eu fiquei em casa. Você acha que eu tô sozinho nessa também, Shelby? Você acha que eu tô sozinho, cara? Calma, rapaziada. Você tem o gemo aí, gente? Vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Vamos fazer o seguinte. Presta atenção. Coloca celular e rádio no chão. Tudo no chão, vai. O coronel, o teu capacho lá, o coronel, já pegou tudo, já, cara. Ele sabia que você ia me buscar, né? Vocês é tudo uma forja de ratos. É, era melhor você ter se juntado a essa forja, né? Alguém tem que ser o vilão nessa história. É o quê? Bora, bora entrar lá pra dentro. Isso é igual você aqui, ó. Essa é do Good Euphoria, essa? Essa é do Good Euphoria, é. É boa pra caralho. Já jogou de PlayStation? Bom demais. Vai, rapaz. Vai, bota a mão pra cima aí. Anda, vai. Não sou amiguinho teu não. Lembro muito bem que você falou pra mim, tá? Não, era brincadeira, cara. É? Era brincadeira, cara. Por favor, não faz isso comigo, não, cara. Não faz isso com a minha equipe, não. Ele tá com arma branca, gente? Não tô com nada, não vou reagir, não. Vocês olharam até lá embaixo? Não, não vi você. Embaixo só tem meu pau, do lado dos meus ovos aqui, tá? Você tem de novo. Aí, mexe aí no meu zovos, aí, mexe aí. Você vai ver, você vai ver. Tá sentindo esse cheiro? Você vai ver. Calma, calma, Paulo. Pelo amor de Deus, vamos negociar. A minha vontade, depois de você, cara, vai morrer índio. Pobre folha. Vai morrer clarionsfalda. E tem mais 50 que eu contratei, viu? Vai, 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 vai. É, e tem mais 10 dos teus também que tá chegando aí. Não, 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 não. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Tão trazendo eles, gente. Não faz isso com eles, Paulo. Não faz isso com eles, por favor. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Quem é aqui? Eu vou morrer, cara. Pode falar teu nome? É o Shark, poesão. O Shark. É o Shark. Vira homem, rapaz. Por que que eu sempre me fodo no final, Shark? É, a foda vida é assim. Mas é da hora, cara. Pena que eu me fodo, cara. Dessa vez eu quase ganhei. Eu cheguei tão perto, cara. É, chegou tão perto. Como que bota aquela mãozinha pra trás? Cruzar é o 8, 7, eu acho. Cruzar. Aqui. Pra trás de dois. Vamos ver se eles reais. Cara, deixa os meninos, Paulo. Deixa os meninos. Vamos lá. Vamos conversar, conversar, Arthur Shelby. Vamos. É o seguinte. Eu nunca tive nada contra você, cara. Nunca, tá? Tudo que eu fiz aí, eu fiz porque um cara me obrigou, beleza? Eu nunca... Por que que você tá fingindo que tá algemado? Não tô fingindo. Por que tem algema aí, gente? Não tá algemado. Não tá não, não tá não. Tá cruzando o braço. Tá planejando alguma. Não tô não, cara. Quem que tá algemado aí? Eu tô na humildade aqui. Eu tô desalgemado, irmão. Mas se quiser, ficamos levantados aqui. Não tem problema, não. Eu nunca viaria nada contra você, cara. Tá. Me conta todo o teu plano pra me pegar. Vou contar, vou ser sincero. E eu sei de muita coisa, tá? Então, cuidado com o que você vai dizer. Eu levei quatro dias pra te pegar. Ontem, você tava com o caminhão branco. Eu fiquei te seguindo umas três horas pra chegar naquele momento e a grota reagir. Mais um que é do Shelby aí, ó. Não conheço, não. Você não conhece, não. Umas quatro horas. Depois que eu consegui te pegar ontem, eu vi que eu ia perder. Então, eu me escondi. Não, esse Shelby não. O Shelby é do hospital. Eu me escondi. Eu ia pegar os seus amigo por amigo e ia fazer cobranças normais, né? Só umas pauladas. Até você devolver as minhas armas. Eu ia obrigar o delegado de tua casa e eu ia pegar minhas armas tudo de volta. Mas eu desisti de fazer isso porque eu vi que você tem muitos aliados, né? Então, eu tentei agir eu contra você ou o mundo contra todo mundo. Parei. Eu vou te apagar o amigo aí, perdão. Entendeu? Mas eu nunca faria isso, cara. Eu juro por Deus, cara. Era negócio. Eu trabalhei um mês em dia. Eu suei de madrugada pra ganhar aquele explosivo. Mas você tem aquela... Eu soube. Ah, esse teu choro aí tá muito, tá muito, tá muito, tá muito superficial. Da hora que ele me ligou mais cedo, não era esse o tom de voz que eu tava ouvindo. Eu juro por Deus, cara. 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 Eu não tenho muito... Cara, a gente pode ir um pouquinho mais pra lado, pra frente. Tá muito quente aqui. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, a gente pode negociar. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô ficando louco, apavorar a majestade. Apavorar a majestade, cara. Por que você tá ajoelhado? Por que você tá ajoelhado? Por que esse cara tá ajoelhado? Não é possível. Vira homem, rapaz. Eu sou um servo. Ele é fã, pega pra cabeça. Servo é peão. Servo pra mim. Ela é empurrando o próprio chefe. Agora tu vai tomar uma fuma. Se eu tomar, amor. Se eu tomar, amor. Vai tomar fuma. Bate não, bate não. Aguenta aí. Nunca mais fale isso da imagem da majestade. Você quer ver uma coisa legal? Você aqui tá ligando. Eu sou um servo. Sou um servo leal. Não como você. Calma, calma. Pelo amor de Deus, cara. Seu picareta. Tira essa música. Vamos resolver na parada. Calma, calma. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Oh, majestade. Não, não faz isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por favor, calma. Não, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. 200 mil, 200 mil, 200 mil. 200 mil pela vida? É. É pouco. Cara, é o que eu tenho. Eu posso te dar muito mais, cara. Eu reviro essa cidade, cara. Eu viro o mundo. Você pode falar qualquer um. Agora. Você vai fazer agora no Pix? Deixa eu ver quanto eu tenho aqui. Posso ver? Não. Meu pão, não vou falar isso. Nossa. Não falei, não falei, não falei. Isso tudo tá armazenado aqui, ó. Meu amigo, tu não brinca com o guardião. Não vou brincar, ó, peão. Sai, peão. Por que você tá de joelho, cara? Pelo amor de Deus, cara. De pé, cara. Você nunca vai entender isso, sabe por quê? Caralho. Essa é a diferença entre eu e você. Você tá no lado dos fracos e eu no lado do certo. Cara, só existe um lado. Preta atenção. Você nunca vai entender o que é o tempo sagrado. Você nunca vai saber o que é lealdade. Você nunca vai saber o que é lealdade. Você nunca vai saber o que é um amigo de verdade. Sabe por quê? Porque você é um verme e por mim você já estava queimando lá embaixo. Tem outras armas brancas aí, gente? Que isso, né? Vamos falar com o tio. Vamos falar com o tio. Sempre fui ela. Você é patrão, entendeu? Eu cuido dos seus filhos, cara. Eu não vou deixar ele desamparado, não, cara. Eu cuido da sua família. Eu vou mandar um filho pra sua família, entendeu? Tua família não vai, cara. Tua família não vai, cara. Tua família não vai, cara. Comer aquele feijão trofeiro horrível que você dá pra ele. Aquele arrozinho pirão que você dá mal feito. Que a sua mulher daqui até sai com a sua mulher que você não sabe, tá? Você cuida do Joaquim que vai nascer? Tem seis meses. Patrão, patrão. Ai, meu Deus. Essa vida... Tem que falar que ele compensava, mas... Cara, cara, você tem dinheiro, cara. Faz o seguinte. Manda todo o seu dinheiro pro sete quarenta. Eu cuido da tua família. Eu vou fazer isso. Aqui é homem. Porra, patrão. Aqui é homem. Eu cuido, cara. Eu cuido do teu prato. Não, patrão. Acho que pode chegar. O nosso momento tá chegando. Você só dá aquele feijão horrível lá que você não sabe nem cozinhar, cara. Ah, chegou a moça também agora, moça. Ih, carai. Era o que a gente tava esperando. É, vocês três. Eu não sei quem é esses caras, não, cara. Não, né? Eles aí não conhecem, não. Não, não. Quem que é tu aqui, irmão? Valeu, Guto! Por que tu tava falando pra deixar a sua equipe ir embora? Que também dona. Carai, cara. Vai. Eu sei quem é dos seus. Esse, esse, esse e esse. E essa. Como você descobriu isso? Esse aqui não é o sem camisa e esse de vermelho aqui também não é. E aquele de colete ali, Paulo? Qual? O de colete ali. Também não. Esse de colete também não é não, ainda é Coringa. Não é meu não. Lixeiro não trabalha comigo, não. Garilho. Já assumiu que esses aí são seus aí. Já assumiu. Só trabalha na mais fina estica do terno. É o cara mais burro com esse, Charles. Só terno de 3 mil. Só terno de 3 mil, Charles. Só terno de 3 mil pra ser. Esse aqui também deu pra ver que ele não tem nada a ver aquela hora. 7 mil, 7 mil. 7 mil, mas não teve nem dinheiro pra pagar a inscrição na luta, né? Agora esse aqui eu ainda tô um pouco na dúvida ainda, que eu não lembro do ser com Coringa. É foda. Não, mas eu tive lá, eu tive que educar o armamento lá no V, com o lado do Paulo até que... A Paola me emprestou o dinheiro, eu saí fora com o dinheiro dela. Trouxe tudo lá em cima. Tá muito potente aqui, cara? Esse galpão aqui, ó. Então faz o seguinte, vem o seu sem camisa, vai pra ver. A gente só queria conversar, cara. Vamos agora realmente conversar aqui, né, cara? Faltam um colete, Paulo. Cara, eu vou morrer, mano. Botei outro colete. Que RP da hora foi hoje, né? Vocês têm arma branca aí, gente? Eu quase consegui. Tem o machado. Passa pra mim aí. Pode passar. Não, não, faz isso não, Paulo. Calma, 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 pelo amor de Deus, cara. Calma, calma. Não vou fazer nada. Pode jogar o machado. Não, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, cara. Não, não, não. Que isso, cara. Eu te dou o que você quiser, cara. Eu te dou o que você quiser, cara. O que você precisa, cara. O que você quiser, cara. Não faz isso pros minutos, por favor. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, por favor. Ô, Marcelo, eu só quero relembrar, cara, que mais cedo, quando você me ligou, você me ameaçou com todas as palavras possíveis e desacreditou no poder do rei Paulo. Não, ele não fez isso não, pô. Não, não. Por favor, por favor, Paulo. Não, pelo amor de Deus. Não! Não, não, não. Nossa, jorrou com força, senhor. Não, não. Por que você tá rindo, psicopata? Ah, caralho. Aprenda a respeitar a batalha, sua majestade. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Por favor, eu te dou o que você quiser. Eu te dou 200 mil. Eu venho todos os meus carros, cara. Por favor, eu venho na minha casa. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Por favor, ele tem família. Ele tem barra. Ah, é pelo amor de Deus. Ah, é pelo amor de Deus. Ah, é pelo amor de Deus. Calma aí. Ah, psicopata, cara. O que é isso, cara? Matou o próprio parceiro, cara. Calma, cara. Por favor. Ah, eu vou lá levantar o bagual. Por favor, cara. Eu vou lá levantar o bagual. Por favor, cara. Caralho, até o parceiro tu matou, cara. Que porra é essa, cara? Você é louco. Você é maluco, cara. Mas agora morreu? Você é maluco, cara. Quase que eu morri também. Que machado potente. Vuba aí. Esse machado é potente. Por favor, cara. Thomas Shelby. A parada é o seguinte, cara. Cê vai levar esses teus amigos no médico. E cê não mais vai entrar no meu caminho. Nunca mais. Ok? Paulo, pede pra ele apagar as fotos no Instacom também. Eu nunca mais, cara. Eu apago, eu apago, cara. Desalgema ele. Eu juro, eu vou apagar. Tá algemado não, tá algemado não. Não, porque eu não sou otário, né? Fique algemado. Puxa o celular. Apaga a publicação. Com certeza. Eu tô vendo teu telefone, tá? Eu tô sem telefone. Como que cê tá vendo o telefone? Pega aqui, ó. Vou jogar aqui pro Arthur. Eu juro, eu nunca mais vou entrando no seu caminho, Paulo. Eu nunca mais. Nunca mais eu entro no seu caminho. Pega aí no chão aí, ó. É isso que eu quero, viu? Apaga tudo. Apaga tudo. Vamos olhar teu celular aí, ó. Vai. Pega e apaga. Calma. Entrei. Instacom. Nunca mais eu entro no seu caminho. Nunca mais. Apaguei uma. Qual que é o Instagram dele? Arthur Shelby Underline. Arthur Underline. Arthur Underline. Ué, Shelby, sei lá no Instagram. Apaguei as duas. Vê lá. Ah, aproveita e lembrar tudo. Joga o celular no chão aí. Joga o celular no chão aí. Joga o celular no chão aí. Qual que é o Instagram dele? Joga o celular no chão, Shelby. Arthur Underline. Joguei. É que aqui não aparece, mas joguei no chão. Apagou. O recado tá dado, viu? Nunca mais, eu juro. Eu nunca mais. Bora, pessoal. Caralho, ele saindo, rapaziada. É isso. Caralho. Caralho. Que foda. Vambora, meu povo. Caralho, que foda. Eu não esperava isso, cara. Meu Deus, mano. Foi. Foi muito... Eu tinha certeza que eu ia ficar feliz. Caralho, cara. Cara, que esse RP foi muito bom, mano. Muito bom esse RP. Caralho, cara. Eu virei um puta de um TikTok. Eu tenho certeza, cara. Que RP bom, velho. Sério, meu.